Hummm... Ai! Bom dia, gente! Tô acordando cedo, por quê? A Gi me ligou agora, bem brava Aí estava com uma coisa bem brava Porque ela voltou hoje pra Londrina Aí ela ia direto pra Toca Até onde eu sabia, né? Onde foi falado pra mim Só que ela me ligou bem brava, falando que Antes de ir pra Toca, ela tinha que conversar comigo E resolver um assunto E que ela estava brava comigo E aí eu fiquei pensando Meu Deus do céu, o que eu fiz, né, gente? Acabei de acordar, não tô sabendo nem o meu nome Sabendo nem onde eu moro direito E ela já tá brava comigo, o que eu fiz? Só que, gente, lá no fundo No fundo eu sei o que eu fiz Vocês também sabem Se vocês assistem o canal do Zá, provavelmente vocês já estão sabendo, né? Só que, meu, eu achei que ela nem ia ficar brava comigo, né? Porque querendo ou não Eu meio que ajudei ela, né? Porque eu tirei o Zá daquela situação Só que eu acho que ela ficou brava comigo Porque eu não falei isso pra ela, né? Só que, gente Eu não sei como que tá a situação, né? Tipo assim, dela comigo Porque querendo ou não Eu entendo o lado dela, né? E eu deveria ter contado Mas eu comecei a gravar Porque caso ela queira bater, tá tudo gravado E aí já sabe, né, gente? Vou esperar ela chegar Porque ela falou que já tava chegando Tava no lugar Eu pedi pra moça lá da portaria liberar ela Vou escovar meus dentes, né? Que ninguém é obrigado Acabei de acordar Escovar meus dentinhos E aí? Vou tá gravando tudo pra vocês Porque querendo ou não Caso, né? Ela fale alguma coisa Ou outra coisa Sei lá, dos anel Vai tá gravado também pra vocês E eu mostro tudo Vocês sabem disso, né? Agora eu tenho que esperar ela chegar Estou preocupada É na hora que ela chegar Eu começo a gravar Gente A moça acabou de me ligar Falando que a G chegou Que tava só subindo o elevador já E aí eu comecei a gravar, gente Agora eu só tô esperando Tocar a companhia Eu tô tensa Ai, tô desmaiando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quanto tempo, meu Deus Quanto tempo, meu Deus Vai dar certo, vai dar certo Oi, amiga Quanto tempo, meu Deus Quanto tempo, meu Deus Oi, cara A gente precisa conversar Tá bem? Quer tomar café da manhã? Eu acho que eu ia mudar o assunto, Carol A gente precisa conversar Um negócio muito sério Inclusive Você fez O que? Eu fiz? É Você viu pro que eu ganhei? Eu não quero saber disso agora, Carol A gente precisa conversar, sério Amigo, mas o que eu fiz? O que você tá com essa cara? Porque você fez merda, né? Eu fiz merda Meu Deus Deixa eu até limpar a câmera Tô gravando pra caso aconteça alguma coisa Você tá aqui muito bravinha, né? Caso você quer me bater, tá tudo gravado Não vou te bater Mas é bem que eu queria, né? Mas eu vou O que eu fiz? Amiga Você sabia que o zanela tava lá Balada, não sei o que, não sei o que lá E não me avisou? Calma, que eu tenho os meus motivos Não Mas presta atenção Amiga, você fala que minha amiga E por que você não me avisou? Amiga, porque assim Primeiro Primeiro Eu nem sabia que ele ia pra balar Segundo Eu não quis te contar pra você no magoar E aí eu falei Pô, não vou contar pra ela Porque eu tô sentindo que tá começando a fluir Se ela ver que o zanela tá querendo voltar Você cria Você vai ficar chateada Porque você fala sempre que ele Ai, ele sempre fica com muitas meninas Nananã E aí eu não queria que você tivesse essa visão dele Não adianta você ficar brava comigo Você é minha amiga Você devia ter o que falar Ah, tu também Mas você ia gostar de saber que ele tinha ido pra balada? Eu ia saber da boca da minha amiga Do que ver por internet, né? Você tem um ponto Porém Eu realmente não sabia que ele ia Não, eu tenho dois pontos Eu tenho muito mais pontos Que ponto você tem? Porque você sabe que eu tô gostando dele Porque você sabe que eu tô gostando dele Tá começando a gostar dele Não tá mais a ver disso Não, você tá? Que safadinha Ai, que fofo Como você é safadinha? Você tá começando a gostar dele Então, sapeca? Eu falei que eu tenho que gravar Porque a gente pega A gente pega Gente, a gente pega umas coisinhas no ar, né? Ah, Gicardone Mas calma, eu posso me explicar Então, se explique Amiga, porque assim Eu já expliquei Expliquei, expliquei Que medo Quem pegou o interesse Pegou Mas É que eu realmente não sabia que ele ia Eu recebi uma foto dele Eu não te mostrei essa foto Nem sei se no vídeo ele mostrou Porque eu não quis nem assistir Mas eu recebi uma foto dele na balada E aí eu mandei mensagem pro Mara E falei que eu ia buscar ele na balada Pra você ter noção Era meia noite E eu fui buscar ele na balada Eu me arrumei e fui buscar ele Por você Você tem noção disso? Você tem noção? Você foi buscar ele Ou você me curte com ele? Eu nem entrei na balada Você não assistiu vídeo? Porque eu recebi muita mensagem Dos fãs falando Nossa, a Carol tava com ele A Carol traiu você Não, amiga Eu não trai você Não foi bem assim, tá? Eu fui buscar ele Pra ele não cometer nenhuma merda Não fazer nada de errado Porque eu sabia Que ele gosta de você E eu sabia Que tava rolando um trelelê Aí dentro de você Um Uma magiquinha Eu sabia Eu tava sentindo isso E aí eu estava tentando Preservar a relação de vocês E tanto Que eu recebi Hater De algumas pessoas, tá? Porque o povo falou assim Usa dela E tava tentando voltar Você cria E a Carol chegou Bem no momento errado Não, 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 não Eu recebi hater Hater Recebi muito hater Eu recebi hater Tentando Proteger a relação De vocês dois Que a gente ainda não tem Que ainda vocês não tem Mas tá começando a criar Você começou a sentir Uma coisinha Mas só que amiga Se ele é controlado Desse jeito Eu não tenho como não Não amiga Mas é que ele não Tava Porque tipo assim Os atos na verdade Ele ficou um pouco chateado Com a gente Porque o erro Começou pela gente Você sabe disso Não, na real O erro começou por ele Ter falado aquela bosta Pra aquela menina E aí a gente foi Eu falei pra você Quero sair A gente saiu E ele tava lá também Então que errou os dois É, eu falei que um erro Ele mais Não justifica o outro Eu falei pra ele Eu falei que o erro Não justifica o outro Que ele não podia Tá fazendo isso Pra querer provocar você Só que ele falou assim que queria extravasar E aí eu já cortei as asinhas dele É verdade amiga Tá tudo bem agora Mas você vai ficar brava comigo mesmo? Não consigo ficar brava com você Ah pois Eu tentei Eu tava tentando ajudar vocês Eu não sou que eu fui numa balada de jovem Ai você é muito mais dona Sim Porque eu cheguei lá A pessoa perguntou Se eu tinha 19 anos Sério Sério Porque eu cheguei lá perguntando Cadê o Zanella Cadê o Zanella Com um monte de adolescente E eu aparecendo pra mãe assim Vamos embora Tô falando sério O Zanella ficou morrendo de vergonha Sabia? Ai que bom Que bom que ele passou a vergonha Pelo menos isso Tá Mas agora eu tô muito feliz Que você voltou Malandrina Estava com muita saudade Deixa eu te mostrar o trem Mostra Por quê? Não sei se você viu meus stories Porém ontem cheguei na academia E eu recebi isso Eu sim Nem que eu fiz Recebi isso E quem foi que te mandou? Então Até então Era um admirador secreto E aí eu ia até Começar a gravar pro canal Pra tentar descobrir quem que era E tal Mas aí eu descobri Que era um seguidor meu Que está apaixonado por mim Tá vendo? De seguidor Você recebe E roda É E de quem eu converso De quem eu faço as coisas Não me manda nem um bom dia Nem um bom dia Direto Você recebe Você acredita? Mas meu irmão Chifrezinho Desculpa Eu não podia perder A piada Eu me preocupo Então muito Fico pra você Não ficar triste Uma roda também Obrigada Nossa poxa Eu tive de repente Ela E ela veio Me levar das coisas Mas gente Então é isso Tipo assim Estamos bem? Estamos bem Agora né gente A gente tem uma revelação aí O fogo O fogo do amor O fogo da paixão Está começando a acender Do coração Só por isso Mas ele faz parte Que já já Ele apaga Então Um negocinho assim É rapidinho Só que As pessoas Poderiam agora Segredo né Sim Ô gente É verdade Vocês tem Ó Porque ele queria fazer Uma surpresa pra mim E aí já me contaram Uma surpresa Sério? Aham Eu fingi que eu nem vi Então é isso A gente finge que nada Está acontecendo Vocês também fingem Deixa os anelos Continuar conquistando Deixa É É bom né amiga É gostoso Né Gostoso Uma coisinha Né gente É gostoso Então é isso Comenta aqui embaixo também O que vocês acham que a gente pode fazer Né E tal E pra me redimir Eu vou fazer um café da tarde Na verdade é café da manhã Tá bem cedo agora Mas a gente vai tomar um café da manhã E eu trago mais informações pra vocês Prometo contar tudo